Olha só que interessante, o Alisson falou sobre essa questão do link, né? E aí o doutor já começou, já ficou aqui com a anteninha, porque dá pra gente falar sobre o assunto sim e dá pra gente incluir ele também nessa conversação. Então, bancos e planos de saúde devem indenizar cliente por golpe do boleto falso e as pessoas devem ficar atentas, porque com essa história da era digital, né? O que que acontece? Opa, tem alguém participando da nossa conversa, da nossa entrevista. Espera aí, gente, senão ela... Isso acontece, nunca aconteceu no seu programa? Já aconteceu em vários programas nisso. Doutor, vamos começar falando sobre essa questão do golpe de boletos falso. Essa questão de bancos e também planos de saúde tá virando moda, né? Verdade, Vanuz. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos os espectadores. E tá virando realmente, nessa era digital, como você disse, onde tudo é virtual, onde tudo realmente vai através de celular, de e-mail, tudo digitalizado, os golpistas, eles se aproveitam dessa oportunidade pra poder usufruírem disso ou das falhas e acabarem se aproveitando. Isso tem acontecido bastante nos planos de saúde, tem aumentado cada vez mais as reclamações em todos os planos de você receber, semana passada mesmo, recebi uma cliente em que ela pagou mais de mil reais do plano de saúde, que era dela, do filho e do esposo, e era falso. O boleto era falso. Pois é, doutor. Só que assim, o que que acontece? O boleto era falso, ela pagou. Mas é aquela história, às vezes você quer deixar de lado uma conversa que é extremamente séria. Ela pagou. Ela tem como provar que pagou. E aí, muitas vezes, aquele banco, aquela empresa, não quer admitir que aquele profissional tenha direito a, tipo, a empresa querer se responsabilizar pelo assunto. E aí, nesse momento, muitas pessoas acabam não procurando seus direitos. Como a gente pode chamar a atenção dessa população? Como é que a gente pode dizer que essa responsabilidade, se você está com o boleto ou não está com o boleto, como essa pessoa pode ser ajudada? Pronto, vamos lá. Isso é importantíssimo. É todo mundo agora prestar atenção. Já está pacificado no direito sobre a questão da responsabilidade das empresas. Aqui a gente está falando de banco e planos de saúde. Mas essa responsabilidade, ela se estende a todas as empresas. Há um tempo atrás, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que nada mais é do que uma lei que regulamenta, de fato, como deve ser tratado esses dados, que cada empresa tem a responsabilidade de tratar, de não deixar vazar, de usar de todos os meios possíveis para que os dados não sejam vazados ou que alguém consiga invadir e, com isso, pegar esses dados e, de alguma forma, fraudar esses boletos. Então, assim, a lei já é pacífica também, tanto nos tribunais superiores, no sentido de que todas essas empresas, elas têm responsabilidade. É o risco do negócio. Isso está ficando cada vez mais importante, você proteger a sua empresa. Isso acontece muito, esses golpes acontecem muito, quando pessoas têm acesso a esse banco de dados. Porque o que acontece? Quando chega um boleto falso, você vai verificar, quando você vai pegar um boleto que é falsificado e um boleto que é original, você vai verificar que tudo é muito parecido. Todas as informações, suas informações estão corretas. Então, o que vai ter de diferente, geralmente, nesses boletos, é somente o beneficiário. Então, se você sofreu ou passou ou conhece alguém que passou por essa situação de ter pago um boleto falsificado, a primeira coisa que você tem que fazer é entre em contato com a empresa, faça uma reclamação, de preferência por escrito, porque a gente tem que formalizar provas com relação a tudo. Então, tudo por escrito, ou por e-mail, ou por um WhatsApp de contato que eles tenham, ou, se for por ligação, sempre pegar o protocolo. Depois disso, você tem que fazer um boletim de ocorrência. Você faz um boletim de ocorrência. Como é um fato que não tem vítimas de cunho em que a pessoa sofre algum dano corporal, esse boletim de ocorrência pode acontecer através da internet, a delegacia virtual. Então, você formaliza por lá, que foi vítima, um boleto datado do dia tal, pagou o valor tal, certo? E, juntado tudo isso, você pode procurar, sim, um advogado para poder buscar o seu ressarcimento. Por quê? É lei. Tanto lei expressamente, bancos que têm responsabilidade, empresas que têm responsabilidade de todos esses dados e de se responsabilizar por um possível vazamento e, por conta desse vazamento, você ser penalizado, né, através de um golpe. Porque, de todo jeito, doutor, se a gente for analisar bem, você pagou. Tem como você provar que você pagou? Exatamente. Isso não vai poder ser negado, nem pelos próprios bancos não vai poder ser negado. Ah, mas eu não estou com o meu boleto. Mas você tem como provar que você pagou? Não tem como você fugir dessa história? Não. Hoje em dia, você tudo... Os bancos, hoje em dia, eu acho que dificilmente alguém, hoje em dia, vai em banco. Só quando é estritamente necessário, faz tudo pelo celular. E o que vai chamando bastante atenção é que, cada dia que passa, nós estamos ficando mais e mais reféns desse mundo da tecnologia de uma forma extremamente ampla, gigante. Essa semana mesmo, eu estava conversando com os amigos e, gente, cada hora que passa, parece que a gente tem menos dinheiro na mão. Isso é um fato. Cada hora que passa, tudo é pago realmente pela internet. Então, a tendência tem que ser gigante em cuidar e zelar mais esse cliente para que esse cliente fique realmente consciente de que ele está seguro. E, se você me permite, uma dica. Essa é a dica de ouro, gente. Realmente, para todo mundo, todo boleto que você for pagar, olhem quem é o beneficiário. Tem lá o pagador, você que vai pagar e tem suas informações, e tem o beneficiário. Aonde vai cair essa conta? Ou seja, se você está pagando... Aqui, a gente está falando do plano de saúde. Se você está pagando o plano X, que é um CNPJ, é uma empresa, e no momento de você pagar o boleto, aparece um CPF, aparece o Joãozinho fulano de tal, já desconfie. Veja que aquilo ali tem alguma discrepância. Entre em contato imediatamente com a empresa, verifique, peça uma segunda via, porque é responsabilidade deles fazerem isso também. E se, eventualmente, ainda você desconfiando, pedindo a segunda via, ainda vier de alguma forma fraudado, responsabilidade total deles. Mas você, antes de fazer qualquer pagamento, por quê? Direito você tem. Isso é irretocável, indiscutível. Só que a gente não quer passar... É um desgaste. É um desgaste. Você entrar, ir atrás da justiça, você tem. Então, você cliente, você consumidor, você espectador, você tem direito. Mas se a gente pudesse prevenir, sempre olhem, sempre olhem quem é o beneficiário. Se estiver diferente de quem você está pagando, entre em contato com a empresa. Pronto. Doutor, outra coisa que me chama bastante atenção e que a gente tem que também falar com esse cliente. A gente vive num momento de tantos problemas, saúde mental, as pessoas andam se desgastando tanto perante a sociedade, que a gente precisa ajudar também essas pessoas mentalmente falando. Estresse. A gente fala muito de estresse. Pronto. Eu tenho um boleto falso ou eu paguei um boleto falso. Eu procuro logo um advogado ou vou imediatamente na empresa ao qual eu paguei esse boleto falso. Porque tem, infelizmente, a gente tem... Eu estou falando sobre esse assunto porque muitas pessoas têm se desgastado bastante buscando as empresas e quando chegam lá, passam muito tempo num desgaste emocional que não é resolvido logo de imediato. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos falando aqui a respeito justamente de indenização. Exatamente. Bancos e planos de saúde devem indenizar cliente por golpe de boleto falso. Se isso está acontecendo de uma certa forma, a gente precisa chamar a atenção da população. Precisa-se desgastar tanto? Quem procura primeiro? Vamos lá. São dois pontos. O desgaste com o consumidor, ele não deveria ocorrer nunca, absolutamente. O consumidor está ali para ser bem atendido e realmente ter o mínimo de preocupação possível. Só que no direito, tudo tem que ser provado. O que não tem provado não existe no direito. É um brocário jurídico que tem. O que não está dentro dos autos, o que não está escrito, não existe no mundo jurídico. Então, a recomendação primária é que realmente você vá até a empresa. Porque a gente quer acreditar que com essas demandas, com uma provocação, a sua situação seja resolvida. Bona, mas e se não for? É nesse momento que nós vamos ter lá as inúmeras tentativas, as vezes que você ligou ou as vezes que você foi presencial. Por isso é tão importante você ter tudo registrado, documentado. Porque nesse momento, quando a gente passar para a segunda fase, que é procurar um advogado, procurar os seus direitos, uma indenização, você vai ter tudo comprovado. No direito, a gente tem que comprovar para poder ter direito. E a jurisprudência e toda a legislação, ela tem defendido uma teoria chamada teoria do desvio produtivo. Que é justamente isso que você fala. Você ter que passar muito tempo esperando, você ter que ir mais de uma vez. Isso é horrível. Você ter aquele... Doutor, todo mundo trabalha, todo mundo tem família, todo mundo tem que ocupar seu tempo. Uma empresa não vai deixar você passar o dia inteiro esperando para ser atendido, para resolver um problema. Não conheço empresa nenhuma que vai te liberar para fazer isso. Primeiro porque ela não vai deixar o trabalho dela de lado, para você resolver um problema que não deveria ser um problemão. De horas e horas de espera. Aí você vai para um local, não resolve ali, já te mando para outro local que não resolve ali. Aí você tem que voltar para um outro local para resolver. Então tudo isso é muito desgastante, né doutor? E essa questão do senhor dizer que a pessoa tem que se documentar, se faz necessário. Seja com uma senha que você pegou. Exatamente. Seja com a senha que mostre a data, o horário. Seja inclusive com uma foto você esperando que mostre, tenha lá o logotipo. Se documentar. Se documentar de todas as formas. Então assim, é o que a gente ainda precisa muito falar para a população, é que para a gente acionar, a gente precisa de documentos. Entendeu? Minimamente documentação para provar tudo aquilo. Doutor, você falou de bancos, a gente está falando de bancos, de planos que são os, acredito que sejam os mais denunciados. Sem dúvida. E aí a gente chama atenção para outros tipos de boletos, de outros tipos de empresa. Funciona da mesma forma? Funciona da mesma forma. Olha, a gente está falando aqui e focou... E aí quero que você fale do link também. A gente focou aqui em planos e bancos porque foi a base que a gente estava... Os mais que são mais realmente condenados por essa prática, enfim. Mas gente, toda empresa tem a responsabilidade de ter suas informações resguardadas e lhe resguardar totalmente para você não sofrer qualquer golpe. O que vem, a gente estava até antes conversando e foi perguntado para o pessoal lá dentro, que não receberam boleto, mas receberam o link. Isso também é muito interessante. Você pode ser, sim, indenizado. E o link, por quê? Porque o link, ele te joga para uma outra página de pagamento. E nessa outra página, eu quero que vocês observem sempre. Quem é o beneficiário do pagamento? Nunca, nunca, jamais façam um pagamento em que seja diferente daquela empresa. E aí, se tiver alguma desconfiança, porque às vezes o nome fantasia da empresa, o nome que aparece, é diferente do nome que está registrado na junta comercial. Então, vale a pena, antes de fazer esse pagamento, ligar para perguntar e confirmar se realmente o nome que está lá como beneficiário é o que está na junta. Porque, às vezes, aparece o rei, rei da bola, só que é escolinha de futebol limitada, entendeu? Tem essa diferença, o nome que aparece para o público e o nome que aparece na junta comercial. Pode acontecer. Então, de todo fato, de todo jeito, é sempre importante você tirar essa dúvida. Mas, caso você ainda caia num golpe desse, através de um link, é possível, assim como um boleto que você já recebe na hora, juntar todas as provas e buscar uma indenização, sem dúvidas. Doutor, ainda tem também aquelas pessoas que, muitas vezes, correm o risco de pagar boletos de empresas que não existem mais. Mas, acaba caindo na mesma situação. É um golpe. É um golpe. Então, assim, antes de tudo, você tem que ter muito na sua mente. Você é resguardado, a leite resguarda. Mas, o que você puder evitar, né, para que caia nisso, a prevenção sempre é a melhor questão. Aqui, a gente está tentando deixar claro para você, consumidor, cliente. Se, eventualmente, acontecer, tem como a gente dar um jeito para buscar ressarcir e indenizá-lo. Mas, a melhor solução é sempre prevenir. Então, gente, sempre observem bastante os boletos e sempre observem para quem vocês estão pagando. Qualquer suspeita, entre em contato com a empresa, entre em contato com quem te mandou o boleto e verifica se aquilo está certo. Porque, realmente, a gente tem a possibilidade de reaver, mas todo esse tempo que a gente perde é um desgaste emocional, como você disse. É um estresse. Influencia no seu trabalho. Influencia em tudo. Plano de saúde, gente, e banco, já digo logo, plano de saúde. Já é uma luta você conseguir uma consulta, você conseguir liberação, muitas vezes, de exames. Aí, você chega lá, pagou o boleto e fica sabendo que está devendo. Ah, nossa. Aí, é uma outra burocracia. Porque você tem que seguir toda uma hierarquia para poder chegar ali. E aí, é chato. Nossa, é uma cliente nossa, semana passada, tá, gente? Eu a atendi e ela estava justamente nisso. Ela tem um filho, né, que precisa de um acompanhamento por ser autista, então, contínuo, precisa das terapias. E a surpresa dela foi essa, que estava devendo. Ela, mas como? Eu paguei o boleto. Então, foi, é uma burocracia para resolver, ainda está em andamento e a gente não conseguiu resolver. Mas, para ela não ter o perigo de ter cortado esse tratamento para o filho, ela teve que pagar novamente. Mais de mil reais. Ainda bem que ela tinha condições, mas quem já está ali com o orçamento contado, que já tem o dinheiro do plano, já o dinheiro de tudo. Como é que faria? E nesse bater de situação, que a pessoa tem que pagar novamente, mesmo sabendo que já pagou, para continuar com o serviço, é mais complicado ainda, né? Mais complicado. E aí, eu sempre bato na prevenção. Por quê? A gente consegue resolver, mas a gente sabe. A justiça não é do dia para a noite. Não é a gente entrar hoje e amanhã já vai ter tudo resolvido e a indenização na mão. Então, a prevenção sempre é a melhor solução. Mas, fique também com o coração tranquilo que caiu, infelizmente, num golpe e passou por essa situação, tem como a gente buscar reverter e buscar uma indenização por todas essas situações chatas. Doutor, para a gente encerrar essa conversa, eu queria só que o senhor alertasse essas pessoas que recebem esses boletos e que, com o passar do tempo rápido, os boletos pedem totalmente as informações que ali estão. É interessante que se façam cópias desses boletos? Pronto, o que é que acontece? Hoje em dia, muitas pessoas, ou grande parte, pagam pelo aplicativo. Então, um aplicativo já é algo que você consegue ter acesso sempre. Mas ainda há uma parcela de pessoas que pagam os boletos em mão, vai ali na lotérica, principalmente as pessoas um pouco mais idosas. Às vezes, elas gostam de ir lá e tal. E aí, sempre sai aquele comprovantezinho amarelo, né? E aquilo desaparece com o tempo. Então, qual é o recomendado quando você paga dessa forma? Tirar uma Xerox. Tira uma Xerox e grampeia junto com o boleto, porque não se apaga nunca. E aí, você já teve situações dos nossos clientes em que ele tinha pago através disso. Só que demorou um tempo, quando a gente foi ver, deixou dentro do carro e quando pega só aquilo desaparece bem rápido. Então, uns seis, oito meses depois, a gente ficou quase que inviabilizado de procurar alguma assistência jurídica, porque estava tudo apagado. Pois é, doutor. E isso tem que ser um alerta em todos os aspectos. Nós vivemos num mundo onde está tão difícil de confiar 100%, né? A gente confia 99,9%, que é o 100%, mas não confia 100%. E, infelizmente, isso é triste de se falar, mas é uma realidade. E aí, o que chama a atenção? Não são só aqueles, como é que diz? Esses amarelinhos que a gente recebe. Existem alguns boletos até que é questão de dias para perder. Principalmente esses de luz, de água, muitas vezes, quando você vai ver, já nem existe mais as informações ali no próprio boleto. Então, é um alerta. E a gente fala, tem também a questão, final do ano chegou. É interessante as pessoas irem até a empresa e pedir todos os pagamentos do ano para que ela não tenha tantos boletos em mão? Na verdade, isso é um dever, principalmente dos planos de saúde, de todo final do ano. Isso, geralmente, os planos de saúde, os cartões de créditos, que aí estão relacionados a bancos, de, no final do ano, ele te dá um termo de quitação. Geralmente, é um termo de quitação em que ele fala, no ano de 2023, você está de implante, que já substitui. A própria empresa está dizendo que do ano de 2023, você não deve nada para ela. Então, qualquer eventual cobrança, qualquer questão que venha a aparecer, isso vai ser cabal, vai ser uma prova cabal, irrefutável, inquestionável. Então, se não mandarem, você pode sim, peça e eles têm o dever de enviar para você. É um verdadeiro imposto de renda. Para não dizer o contrário. Você não vai ter todas as informações ali, mas você vai ter a certeza de que você cumpriu o seu dever durante aquele ano. Eu acho muito legal, porque depois que eu descobri isso, é muito bom, porque você não fica aquela quantidade de papéis indesejáveis, muitas vezes, só, como diz mamãe, juntando barata. Só juntando barata, é verdade. É verdade, doutor? É verdade. Mas, doutor, foi muito bom, acho que foi bem esclarecedor. Se faltou alguma informação que o senhor ainda queira deixar para quem está assistindo o nosso programa, final de ano, acredito que eu vou lhe rever novamente no próximo ano de 2024, mas, assim, deixar informações que você queira para a gente finalizar, pelo menos esse mês de novembro, de uma forma positiva. Dezembro vai começar as festividades e vai começar, a gente já tem experiência, né, que aumenta demais os golpes. Então, você, mais do que nunca nesse final do ano, antes de qualquer coisa, desconfie. Receber algum boleto, alguma cobrança, alguma mensagem, algum SMS, algum WhatsApp, antes de tudo, desconfie e entre em contato com a empresa, primeiramente, antes de realizar qualquer pagamento. Porque, realmente, nesse mês de dezembro, o que a gente vê de pessoal mandando SMS ou boletos fraudados ou com clique aqui, que é uma promoção de alguma coisa e que você clica, cai na outra página e rouba seus dados, enfim. Então, muito, muito, muito cuidado nesse final do ano. E antes de qualquer boleto, qualquer transferência, você tirar dinheiro de qualquer lugar que seja, de qualquer conta que seja, entre em contato e verifique se realmente é seguro, é aquilo, se você realmente está devendo. Tá bom? Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram do doutor, que vai aparecer na telinha, ele reforça o Instagram. E pode também entrar em contato com a PAC. Pode entrar, sim. O meu Instagram é victorbonaadv. Fico à disposição aí a todos os espectadores. Obrigada, tá, doutora? Até a próxima. Direitos e deveres. Volta na próxima semana.